E aí, o que você fez no fim de semana? Ah, como eu não sou boba nem nada e quero publicar a minha história, eu dei uma olhada naquelas novas regras da reforma ortográfica e estudei direitinho. Muita coisa. Hum, seguindo a nossa linha de estudo do hífen, você viu que a palavra fim de semana perdeu o hífen? Ah, isso eu já estudei. São casos das palavras que têm elementos de ligação. Eu não estudei isso ainda. Mas já que vocês tocaram no assunto, vamos estudar isso direitinho, né? Agora, vamos dar uma olhada. Esse caso das palavras que têm o elemento de ligação, com certeza, ainda vai dar muito probleminha. Em vários vocabulários e dicionários, encontrava-se lá dona de casa, fim de semana, com dois hífens, ligando realmente as três palavrinhas. Essa palavra de ligação, de, fim de semana, dona de casa, isso aí faz com que o hífen não exista mais. Então, a partir de agora, dona de casa, sem hífen, escreve lá as três palavrinhas, separadinhas, deixando o espaço entre dona e o de, e outro espaço entre o de e casa. Ah, gente, mas é só isso. Ah, essa regra é muito fácil. Quer dizer, então, que as palavras com o elemento de ligação perderam o hífen. Tipo, pede moleque. Então, amiga, parece fácil, mas não é tão simples assim. É verdade. Essa regra andou causando alguns probleminhas. O problema é que incluíram aí também palavras que, na verdade, não são de ligação. Quando você tem disse e me disse, esse me não é uma palavra de ligação. Mas consideraram que está funcionando como uma palavra de ligação. E aí, tiraram também o hífen. Então, o termo de ligação, o hífen sai. Por exemplo, ontem houve uma partida sobre as quartas de final do campeonato. Quartas de final, perde o hífen. Tem o dezinho, o elemento de ligação, perdeu. Ah, não veio para o hífen. Meninas, aqui tem um caso muito curioso. Olhem só. No hífen também eles colocaram correções de erros passados. Por exemplo, existe uma palavrinha na língua portuguesa, pouco usada. Mas que, por ser pouco usada, acaba sendo falada de maneira errada. Por exemplo, abrupta. As pessoas falam abrupta. É A-B-R-U-P-T-A. Por que essa palavra era abrupta, segundo a língua culta? Porque era o prefixo ab, acompanhado do particípio irregular do verbo romper. Rúpta. Igual o corrupta. Só que corrupta não tinha o hífen, lembra? Dobram os dois R's. E o abrupta era para ti. Mas não botaram. Então as pessoas adaptaram e falaram abrupta. Agora, o vocabulário novo acabou colocando a palavra com as duas grafias. A-B-R-U-P-T-A escrito junto e A-B-R-U-P-T-A com hífen. Repara só. Então essas confusões ainda vão dar muito pano para a manga. Adorei essas curiosidades da nova reforma ortográfica. Não sabia que estudar português pudesse ser tão divertido. Eu só não acho nada interessantes esses problemas que ainda podem surgir no novo acordo ortográfico, entendeu? É verdade. Por isso eu acho que nós devemos estudar mais esses casos curiosos. Eu mesma fiquei sabendo de um, mas só conto no nosso próximo encontro. Agora, quem vão ficar curiosos são vocês. Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri